Música Esta informação vem lá do bairro Cucumã. Uma mulher é presa com droga. É, presa com droga. A mulher acusada portava mais de 600 gramas de maconha escondidas em dois tijolos. Ela foi conduzida para a delegacia da 5ª Regional, onde foi registrado o flagrante. Vamos ver a reportagem comigo aqui neste monitor. Lenilda. Olha, é exatamente isso. Policiais militares do grupamento Giro, do 4º Batalhão, realizavam o patrulhamento na região ali do Parque Cucumã, na Avenida Oeste, quando se depararam com essa senhora aqui. Elianisa de Souza Pinheiro, 29 anos, mais conhecida pelo apelido de Loura, ela estaria, segundo a visão da polícia, em atitude suspeita. Os policiais se aproximaram e resolveram fazer uma abordagem. A abordagem resultou na apreensão dessa quantidade aqui de maconha apressada. São 620 gramas de maconha. Vou conversar aqui com a Elianisa. Ela está bastante tranquila. Você não tem passagem pela polícia, né? Nunca tive. Você está tranquila assim? Já caiu a ficha que você vai ser indiciada por tráfico de entorpecentes? Daqui é o presídio? Até porque eu já sei, mas até porque a injustiça é grande e tem muita injustiça no mundo. Então, por isso, eu já paguei uma coisa sem o dever, que eu perdi minha filha, por ordem de um juiz. Então, eu aprendi a buscar poder. E nesse poder que eu fui pegar, eu estou aqui. Por isso aí... Você perdeu sua filha por quê? Falta do dinheiro, canância. Falta do dinheiro? Você não cometeu algum crime? Aí você se revoltou com a sociedade, com o sistema. Não piorou mais a situação? Porque já apanhei de policial sem o dever de me levar para a estrada para me matar o grávido de 7 meses. O que você tinha feito? Não tinha feito nada. Você foi aqui em Rio Branco ou lá no município? Fui aqui mesmo, no pré-ventório. Você mora lá? Vale destacar e ressaltar que a abordagem inicial foi feita pela Guarnição do Giro. E logo em seguida, nós solicitamos a presença de uma policial feminina para que se procedesse à busca pessoal na cidadã. Tendo em vista que, por ser mulher, por adequação, foi feita essa busca pessoal por essa policial feminina. E ao verificar a bolsa que estava de posse da agente, foi encontrado o que já foi citado por você, que foi essa relativamente grande quantidade de maconha. Nós, como policiais, nós temos o dever de estar tirando esse tipo de cidadão do convívio das pessoas de bem, porque é uma situação lamentável. E nós sabemos que hoje a droga é o grande mal, um dos grandes males do século XXI. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto